A partir de agora o show vai começar A emoção vai tomar conta de você São vocês Musical Cintura de Menino Equipe R.M. Sol, inconfundível Musical Cintura de Menino Simão! Musical Cintura de Menino Cintura de Menino Simão! 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 Musical Cintura de Menino Sou louco, louco por ti Não me basta mais um beijo Vem ficar mais perto de mim Meu amor, quando o mundo te vejo Enlouqueço e grito por ti Acho que você eu choro, amor Não me sinto bem Não demores mais, vem, fica comigo, vem O teu corpo tem um charme, quero te tocar E sentir o teu aroma para me deliciar Não me basta mais um beijo Só me sinto por favor Vem também, você é bom Sou louco, louco por ti Não me basta mais teu carinho Vem ficar mais perto de mim Meu amor, quando o mundo te vejo Enlouqueço e grito por ti Ai, 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 quero amar você Ai, 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 preciso te ver Ai, 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 quero amar você Ai, 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 preciso te ver Simão! Cintura de Menino Ai, 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 preciso te ver Simão! Cintura de Menino Me diga por quem é essa decisão De deixar meu coração Esperando por você Me diga quem te fez agir assim De deixar você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora E você a toda hora Dei vontade de me ver Diga que o nosso amor tá divertido Tô sabendo do meu pedido Que eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor 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 Nem diga por quem é essa decisão Me deixa meu coração Esperando por você Nem diga quem te fez agir assim Deixar você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou o homem que te adora E você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá divertido Tô sabendo o meu perdido Que eu sou louco por você Volta amor Volta amor Volta amor Diga que eu sou o homem que te adoro E você toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá de pedido Tô sabendo o meu pedido Que eu sou louco por você Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Volta amor, volta amor Volta amor, volta amor, volta amor Cintura de menino Segura o short Eu não sei o que vou fazer da vida sem o seu amor Não sei viver um dia sem o seu calor Me sinto abandonado nessa solidão Eu não sei achar o meu caminho e te esquecer Sem minha estrela guia eu não sei viver Falta a metade do meu coração Se eu olhar para o administrado pra não me perder Quero amar A falta do seu beijo vai me enlouquecer Vem pra mim Vem matar a fome da minha paixão Todo seu carinho e sua atenção Vai iluminar a minha escuridão Eu não sei o que vou fazer da vida sem o seu amor Não sei viver um dia sem o seu calor Me sinto abandonado nessa solidão Eu não sei achar o meu caminho e te esquecer Sem minha estrela guia eu não sei viver Falta a metade do meu coração Se eu olhar para o administrado pra não me perder Se eu olhar para o administrado pra não me perder Quero amar Vai iluminar a minha escuridão Eu não sei o que vou fazer da vida sem o seu amor Não sei viver um dia sem o seu calor Me sinto abandonado nessa escuridão Eu não sei achar o meu caminho e te esquecer Sem minha estrela guia eu não sei viver Falta a metade do meu coração Equipe R&M Zal Um novo conceito em qualidade Quando fico longe de você Vai pra saudade sem saber o que fazer Quando estou perto de você Fico cajando sem coragem pra dizer Quando você chega de mansinho Faz o carinho e me faz perder o dom Sou louco pelo mel da sua boca Menina linda você tem um jeito bom Amor eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Amor eu vim aqui pra te dizer Estou apaixonado por você Simbola só, fuleiro Arrocha o dedo Seguestrar o tom Seguestrar o tom E o tom é meu amigo Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate De seu tom querido Seguestrar o tom Seguestrar o tom E o tom é meu amigo Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate De seu tom querido Eu não quero polícia pelo meio Que o zono é perigoso E se matar o tom E se matar o tom Não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio Que o zono é perigoso E se matar o tom E se matar o tom Não vou comer gostoso Libero o tom Que eu te dou dez tons Libero o tom Que eu te dou dez tons Libero o tom Que eu te dou dez tons Libero o tom Que eu te dou dez tons Libero o tom Que eu te dou dez tons Libero o tom Que eu te dou dez tons Libero o tom Vá! Seguestrar o Tonho, seguestrar o Tonho, Tonho é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate de seu Tonho querido Seguestrar o Tonho, seguestrar o Tonho, Tonho é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate de seu Tonho querido Eu não quero polícia pelo meio, que o zono é perigoso E se matar o Tonho, se matar o Tonho, não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio, que o zono é perigoso E se matar o Tonho, se matar o Tonho, não vou comer gostoso Libero o sonho que eu te dou, dez sons Cintura de menino A bicha virada por essa mulher, ela é um bem que mora no meu coração Loca e todo fala de paixão, me dá carinho, uma alegria, meu xadão Doida pra me levar no forró, se a merda aí sacode no pole do sol comer Ela balança nessa dança, me sacode, cura do jeito que pode quando o cabo é merda dele Vai debaixando, rebocando, peneirando, quem tá fora vai entrando, vou dançando com a mulher Mesmo suado, machucado, peneirado, quando penso em mim, acabo descendo a sola do pé Eu tô aqui todo o time, eu tô afim, agora eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô aqui todo o time, eu tô afim, agora eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô aqui todo o time, eu tô afim, agora eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô aqui todo o time, eu tô afim, agora eu fui Ai ui ui, ai ui ui Foi rabichado e irado por essa mulher Ela é um bem que mora no meu coração Louca quando fala de paixão Me dá carinho, uma alegria, meu xadó Doida pra me levar no forró, chamega e sacode no pole do sol com ele Ela balança nessa dança, me sacode, cura do jeito que pode quando o cabo é merda dele Vai debaixando, rebocando, peneirando Quem tá fora vai entrando, vou dançando com a mulher Mesmo suado, machucado, peneirado Quando penso, me acabo de acender a sola do pé Eu tô aqui todo o time, eu tô afim, agora eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô aqui todo o time, eu tô afim, agora eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô aqui todo dia, mas tô afim, agora eu fui Ai ui ui, ai ui ui Eu tô aqui todo dia, mas tô afim, agora eu fui Ai ui ui, ai ui ui Tudo aconselho a mulher do meu vizinho Ela é bonita, é gostosa e abrandada O camarada que se diz marido dela É um bebum que só chega de madrugada Falei pra ela, é o tal de paciência Quem sabe um dia mude o rumo dessa história E quando eu terminei de dar conselho Falei pra ela, vista a roupa e vamos embora O camarada jura que vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Mesmo bebendo eu sou macho, bom de briga Nem com folha de ortiga, ninguém limpa a sua bunda Ela agora jura que vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Mesmo bebendo eu sou macho, bom de briga Nem com folha de ortiga, ninguém limpa a sua bunda Fui do aconselho a mulher do meu vizinho Ela é bonita, é gostosa e abrandada O camarada que se diz marido dela É um bebum que só chega de madrugada Falei pra ela, é o tal de paciência Quem sabe um dia mude o rumo dessa história E quando eu terminei de dar conselho Falei pra ela, vista a roupa e vamos embora O camarada jura que vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Mesmo bebendo eu sou macho, bom de briga Nem com folha de ortiga, ninguém limpa a sua bunda Ela agora jura que vou dançar E me derruba, nem que seja na macumba Mesmo bebendo eu sou macho, bom de briga Nem com folha de ortiga, ninguém limpa a sua bunda Ele chante, dizima Ele chante, dizima Ele chante, dizima Ele chante, dizima Ei, chante, dizima Cibor coisa Olha o nosso amor, valeu Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando eu dei por mim Eu estava assim Preso no seu laço Me perdi de amor Me senti você No ar e meus braços Não consigo esquecer Essa emoção De uma vez Vem me entregar Seu coração A paixão não sei fugir Meu amor Vê se não some Se fiz mulher Pra ser sempre seu homem Se fiz mulher Pra ser sempre seu homem Como o nosso amor valeu Quando a gente fez A primeira vez Foi lindo como aconteceu Foi lindo como aconteceu Desejo de verdade Prazer sem maldade Quando eu dei por mim Se não somem Se fiz mulher Pra ser sempre seu homem Se fiz mulher Se fiz mulher Se fiz mulher Quando eu dei por mim Pra ser sempre seu homem Se fiz mulher Pra ser sempre seu homem Se fiz mulher Pra ser sempre seu homem Se fiz mulher Se fiz mulher Quando eu passo em frente a casa dela Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Se fiz mulher Eu me lembro Eu me lembro E uma velha cor de jambu Que me apaixonar Tive, eu tive Tive que me apaixonar Tive, eu tive Cintura de menino Cintura de menino Cintura de menino Meu amor Meu amor Não consigo te esquecer Tô tão triste sem você Só você me faz feliz Me perdi Sou mais um na multidão Vem me dar a sua mão Quero tanto descobrir Com a medida do amor Como se leva a paixão Por que você me deixou Por que você me deixou Meu amor Meu amor Não consigo te esquecer Tô tão triste sem você 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 Como se dar a sua triste estar Eu posso voltar Com o lugar do seu coração Meu amor Meu amor Cintura de Menino Outra vez, cheguei tarde Você quer saber por onde andei Quase morto de saudade Meu amor pra você eu guardei Veio o coração Carregado de amor, tenho que se ausentar A partir de eu só penso em voltar Se estou longe daqui, não importa o prazer Seduzido eu só penso em você Então se solta, faça o que eu faço Me dá um abraço, cuida de mim Pra que ciúmes, sou todo seu Vem pra beijar, vem nunca te esquecer Então se solta, faça o que eu faço Me dá um abraço, cuida de mim Pra que ciúmes, sou todo seu Vem pra beijar, vem nunca te esquecer Mãe para o meu Vem pra beijar, vem nunca te esquecer Outra vez, cheguei tarde Você quer saber por onde andei Quase morto de saudade Meu amor pra você eu guardei Tem o coração carregado de amor Tenho que se ausentar A batida eu só penso em tocar Se estou longe daqui Não importa o prazer Reduzido eu só penso em você Então se solta Faça o que eu faço Me dá um abraço Cuida de mim Pra que ciúmes Sou todo seu Vem pra beijar Quem nunca te esqueceu Então se solta Faça o que eu faço Me dá um abraço Cuida de mim Pra que ciúmes Sou todo seu Vem pra beijar Quem nunca te esqueceu Que nunca te esqueceu Cintura de menino Primeira vez estou chorando Não foi por meu querer Não foi por meu querer Não foi por meu querer Não Nunca pensei Você chorar Menos por meu amor Menos por meu amor Não Ai 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 Agoei meu coração Ai 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 Agoei meu coração Ai 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 Agoei meu coração Ai 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 Agoei meu coração Agoei meu coração Agoei meu coração Ai, 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 pagoei meu coração Primeira vez, estou chorando Não foi por meu querer, não foi por meu querer, não Nunca pensei que fosse chorar Menos por teu amor, menos por teu amor, não Ai, 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 pagoei meu coração 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 Ai, 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 magoei meu coração 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 Ai, 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 magoei meu coração Ai, 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 magoei meu coração Ai, 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 magoei meu coração Cintura de menino Sempre viajo numa canção, numa emoção Nem sei qual o meu destino Pede passagem meu coração Sem direção E assim vou no trem da ilusão E já não quer mais os trilhos Porque quer voar E sabe que pra se achar É preciso sonhar Será que meu destino é te amar Ou será que azar As palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você Ou que pra encontrar Tenho que te perder Esse horizonte Luz, sol e blu Tudo sempre luz Nem sei qual o meu destino Pede passagem meu coração Outra paixão E assim dividida é que eu vou Viver e viver pra você Vou te deixar pra viver Porque o corpo gostar Basta a gente sonhar Será que meu destino é te amar Ou será que viajar As palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você Ou que pra encontrar Tenho que te perder Nesse horizonte Luz, sol e blu Tudo sempre luz Nem sei qual o meu destino Pede passagem meu coração Outra paixão E assim dividida é que eu vou Viver e viver pra você Vou te deixar pra viver Porque o corpo gostar Basta a gente sonhar Será que meu destino é te amar Ou será que viajar Nas palavras de amor que eu cantar Será que minha vida é você Ou que pra encontrar Tenho que te perder Será que meu destino é te amar Ou será que viajar Nas palavras de amor que eu cantar Será que meu destino é você Ou que pra encontrar Tenho que te perder Cintura de menino Cintura de menino Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo é viajar Toca no seu corpo é viajar no céu Pois a sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar, vem pra mim Vem me amar Diz que sim, que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca no seu corpo é viajar no céu Pois a sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no seu corpo é viajar no céu Pois a sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar Diz que sim, que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar Diz que sim, que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh, oh, oh Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh, oh, oh Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar Diz que sim, que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar Diz que sim, que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh, oh, oh Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Cintura de menino Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tenho uma última menina por você Tô te querendo, dá de meu amor, vou querer Dança no seu chão, te gostoso, segura meu bem Essa mulher é um tremendo andião, eu perto dela sou um curacão E nesse índolo, me contei nos meus manos, meus manos de amor Só depois de segurar meus manos, meus manos, meus manos de amor Me contei nos meus manos, meus manos de amor Me contei nos meus manos, meus manos de amor Me contei nos meus manos, meus manos de amor Oh, 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 yeah, yeah Oh, 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 yeah, yeah Tenho noitinha, menina, por você Tô te querendo, meu amor, vou querer Dança nesse chante gostoso, segura, meu bem Essa moina é um tremendo avião Eu perto dela sou um furacão E nesse barulho encontro mil anos, mil anos de amor Só que apareço na mil anos, mil anos, mil anos de amor 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 Se vai Se vai, se vai Se vai Segura só fuleiro Eita nós Vai Equipe R&M são um novo conceito em qualidade Eita nós Demais Simó Péu nos teclados pra você Xamém Soda gaiteiro rei Vai Demais Simó Péu nos teclados Achei 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 Segura só fuleiro Segura o palácio do sofaneiro Assim vai Só no palácio do sofaneiro Só no palácio do sofaneiro Porque vamos estar A noite inteira de porrô Tem que animar Tem que ser feliz Deixa o colo comer E a galera pede diz Chegou a vez De falar para o cantor E cantar porrô Tem que agradar Pra cuidar Tem que ter mãos e as E não vai ter as nossas Não se preparar Por isso o moço Aproveita o seu dom Agradeça a Deus Não deixa cair o som Por isso o moço Aproveita o seu dom Agradeça a Deus Não deixa cair o som Por isso o moço Aproveita o seu dom Agradeça a Deus Não deixa cair o som É Tem que hesitar Tem que ter com a vó Porque vamos estar A noite inteira Tem que animar Tem que ser feliz Deixa o colo comer E a galera pede diz Tem que hesitar Tem que ter com a vó Porque vamos estar A noite inteira De porrô Tem que animar Tem que ser feliz Deixa o colo comer E a galera pede diz Chegou a vez De falar para o cantor Quem cantar porrô Tem que agradar Pra cuidar Tem que ter menos dias Não me não Aproveita o seu dom Agradeça a Deus Não deixa cair o som Por isso o moço Aproveita o seu dom Agradeça a Deus Não deixa cair o som Por isso o moço Agradeça a Deus Não deixa cair o som Segura Segura Tchau Tchau Tchau.